O apóstolo Paulo foi determinante quando escreveu sobre como devemos nos comportar como cristãos. A primeira carta escrita para a comunidade de Corinto diz que sem amor nada adianta. Não adianta nada sermos líderes, catequistas ou termos qualquer tipo de ministério dentro da igreja. Sem amor, todo o nosso trabalho é em vão. E o amor tem tudo a ver com espiritualidade e com o reino de Deus. A espiritualidade comprometida com a causa do reino está no modo de ser, de viver, falar e agir do cristão. É um estilo de vida marcado pela busca de Deus por meio de Jesus Cristo. A raiz da palavra espiritualidade é de origem latina e vem do verbo espirare ou soprar. No judaísmo temos uma definição parecida. Ruak também significa vento, espírito, respiração. Um catequista precisa de uma profunda vida espiritual. É o seu relacionamento com Deus que fará de você uma pessoa animada, comprometida, iluminada e capacitada para anunciar o reino de Deus aqui na Terra. Ter uma espiritualidade saudável é uma conquista diária. Um cristão precisa se converter constantemente, se atualizar e superar os desafios da fé que só são vencidos com uma vida de meditação e oração. Orar é como se alimentar. Nós podemos viver por um ou dois dias sem comer e até sem beber água, mas chega uma hora em que o corpo não se sustenta mais e vamos ficando fracos. Isso acontece com o nosso espírito, quando não temos uma rotina de oração também. Orar é tão importante para nos alimentar espiritualmente quanto comer é importante para sustentar o nosso corpo. Que ótimo exemplo, Tatiana! A vida espiritual do catequista, alicerçada em Jesus, o permitirá traduzir em palavras, gestos e atitudes o quão comprometido ele é e o quanto deseja transformar a Terra em um pedaço de céu. Além de tudo o que foi falado até agora, precisamos destacar quão importante é o seu testemunho. O apóstolo Paulo nos ensina em suas cartas que devemos agir de acordo com o que falamos e ensinamos. É possível analisar a espiritualidade de um cristão pela forma como trata seus pais, cônjuges e filhos, pelo testemunho de vida que dá no trabalho, em como age e como reage aos comandos da liderança da igreja, pelas palavras que professa e até em como lida com as fases difíceis da vida. Um exercício que pode te ajudar a sondar seu coração é do livro aberto. Separe um tempo do seu dia e sente-se em um local que acha confortável para escrever. Comece com uma folha em branco e peça para que Deus te traga à memória tudo o que tem feito de bom e de ruim para si e para os outros no último mês. Tenha sinceridade com você porque Deus já conhece tudo o que você faz e o que vai fazer. Anote sem medo e depois medite com calma sobre como tem sido. Esse é o momento de pedir perdão a Deus e de agradecer por ter uma chance de se parecer mais ainda com Jesus. Se for necessário e possível pedir perdão a alguém faça também e em tudo o que fizer, pense o que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar. As obras de Santa Teresa do Menino Jesus falam com profundidade sobre espiritualidade e testemunhos de fé. Nós deixaremos aqui na descrição desse vídeo um link para que você tenha acesso a elas. Lembre-se que sua espiritualidade deve ser orientada e vivida em Jesus Cristo como fonte original e principal. Estamos falando de uma espiritualidade centrada na Santíssima Trindade iluminada pela palavra de Deus alimentada pela Eucaristia e alicerçada pela comunidade. Seja sal e luz aqui na Terra. Os discípulos faziam longas viagens com Jesus. Anunciar o reino de Deus tinha um preço, um preço alto para o corpo e para a mente dos seus seguidores. E ele sabia disso. As sandálias abertas deixavam feridas e poeiras nos seus pés. Gentilmente, em uma de suas viagens, Jesus pediu água, toalha e uma bacia. Quando o mestre se ajoelhou diante deles, o espanto foi imediato. Os discípulos não se achavam dignos de serem servidos por Jesus. Lavar os pés de alguém naquela época era trabalho de escravo. O nosso mestre insistiu. Um a um, Jesus os limpou e os serviu. Jesus era o maior, mas escolheu servir para nos mostrar que quem deseja ser o primeiro, que aprenda a ser o último. Sem humildade, ninguém consegue sequer colocar um avental. Sem humildade, não lavamos nem nossos próprios pés. Essa foi mais uma mensagem de fé, mostrando que ser gente como Jesus é, é ser gente como a gente deve ser.